Fala galera, aqui é o LawX, vocês estão no meu canal de games, galera mais um vídeo interativo para vocês dessa vez pessoal, vou estar ensinando onde adquirir uma das melhores invocações do jogo no Elder Wind exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeça se vocês ajudem mais o canal lembrando, se você for novo no canal, aproveita e se inscreva, ativa o sin das notificações que todos os dias tem novidades no canal então galera, primeiramente vocês vão ter que ir nessa região aqui, no mapa tem que abrir essa parte aqui e a gente vai ter que vir aqui, nível superior da mansão extravar esse altar e a gente vai seguir direto aqui, pegar nossa montaria os lugares mais bonitos do jogo só seguir direto aqui deixei marcado ali no mapa pra gente não se perder essa é uma das melhores invocações e muito apelona também galera, vocês vão entender porquê ver aqui se já a gente já chegou no é, já chegamos é pra cá vocês tem que descer aqui desce essa parte tranquilamente afobação e a gente tem que chegar nessa área aqui galera esse riozinho né, como se fosse um rio tá vendo que tem um personagem que está andando ali e a gente tem que acertar ele no tempo certo pra poder adquirir essa invocação vou chegar até ali a gente tem que saber o tempo certo pra poder atingir ele vou mostrar aqui no mapa aqui ó, esse rio aqui que a gente tem que aqui ó, nesse ponto de de save né, nessa desse altar só seguir direto pra cá e depois vir pra cá vamos ver se a gente consegue o tempo certo pra poder tem que ser no tempo certo galera se não a gente não consegue essa invocação uma das melhores do game certeza que vocês vão curtir muito e é só evoluir ela pra ela ficar cada vez mais forte olha lá tem que ser certinho eu vou usar montaria eu acho que com a montaria a gente vai ter mais mais chance aí olha lá guerra de cinza pisão da geada conseguimos galera e aí e aí